É sempre uma preocupação dos pais. Todos os anos, eles têm que escolher uma mochila para os seus filhos. E na hora de escolher, o que as crianças mais procuram. Essa vendedora conta que uma mochila padronizada com um personagem chama mais a atenção da criançada. São as mochilas de personagem, como por exemplo, a Moranguinho, Pucca, Barbie, e o que mais atrás são essas mochilas que contêm carrinhos. Essas rodinhas ajudam mais? As crianças se sentem mais à vontade? Sentem, que evitam problemas de coluna, que como agora as crianças estão levando bastante livros, é mais indicado essas mochilas. Dando uma olhadinha, realmente os modelos diferentes de mochilas atraem os olhares. Uma beleza bem trabalhada e que deixa a criança mais à vontade na hora de ir para a escola. Mas tem um problema. Será que todos os modelos de mochilas são corretos para o uso das crianças? Perguntamos nas ruas qual tipo de mochila é ideal para as crianças. De rodinha. Por quê? Porque eu acho que ela leva peso melhor na mão do que nas costas. Uma mochila bem leve, bem confortável, que não ultratasse as costas dela. Seria o que? A de alça ou a de rodinha? A de rodinha. Ana Beatriz, você gosta de levar mais a mochila de alça ou a de rodinha? A de rodinha. Por quê? Porque eu não levo muito peso aqui nas costas e só fico empurrando a mochila. Mas é um certo... Acredito que para pôr nas costas, forçaria muito a coluna, né? E hoje é tanto material escolar que a gente está mais pela malinha, né? Optando mais pela malinha. Aquela de rodinha? É, de rodinha. Para essa fisioterapeuta, todos os modelos de mochilas são incorretos, se não forem usados adequadamente. Todos os modelos de mochilas são prejudiciais dependendo da postura que a criança adote. E o tempo de... o percurso que ela vai andar e o peso, entendeu? O aconselhado seria que ela levasse o menos livro? Possível, o menos livro possível, porque os colégios de hoje adotam vários tipos de livro e a criança leva uma mochila totalmente pesada. Como consequência, o que vem depois? Problemas posturais, como consequência, uma escoliose.